Olá senhoras e senhores, aqui quem fala é o Capitão Patife e estamos de volta Bom, e é o seguinte, se você quiser que essa série continue, você precisa descer o dedo no botão do like aí Opa, a gente já tem um problema aí, deixa eu me livrar desse café e vamos embora, vai Deixa eu responder o chamado, a gente vai até a cena do crime, estamos de volta Ative em Liberty City, essa cidade perigosa, essa cidade tomada pelo crime, nós estamos aqui para impor além Saiu do caminho civis, estamos indo responder uma ocorrência galera, e é o seguinte pessoal Deu muito trabalho instalar isso aqui de novo, foi até por isso que eu demorei tanto para trazer O mod estava muito bugado e ele saiu uma atualização nova, na verdade o grande problema estava nessa atualização Ela não está funcionando em muitos jogos e o meu era um desses casos E até eu descobri isso, gente, o tanto de fórum que eu passei, o tanto de coisa que eu passei Então, agora eu já consegui arrumar a versão, agora está tudo aqui para jogar Bom, estamos chegando na primeira cena do crime aqui, eu não estou ouvindo mais sirenes Então devemos ser os primeiros veículos a chegar, certo? Deixa eu parar o carro por aqui e vamos ver qual é a ocorrência dessa localização aqui, molecada O bagulho é louco, deixa eu já passar no rádio ali, que eu estou aqui no local, né? Passa aí pelo rádio, amigo Beleza, passei, pode soltar o rádio agora e vamos embora Está muito suspeito, está muito estranho isso aqui Vamos já chegar, né? Meio que no esquema aí, rapaz Vem, vamos ver o que pode ter por aqui Ih, está rolando alguma coisa ali, ó É um assalto? É um assalto, hein? Opa, parou, parou, parou Parou, parou Ah, garoto Ah, moleque, aí sim, hein? Vamos prender aqui O suspeito estava com uma faca, tentou se livrar do negócio ali, mas não deu tempo, certo? E agora é só encaminhar o mediante aí para a estação, né? Vamos solicitar aí um transporte de prisioneiros Está a caminho E eu posso chamar mais unidades pressionando o F12 Deixa eu ver o que eu preciso aqui Opa, o F12 é print screen, como assim? É, o senhor estava armado, né, senhor? Vamos conduzir o mediante aí até a saída ou os caras estão vindo até aqui? Não, eu não quero repor arma nenhuma, não Estou armado aqui É, galera, o bagulho aqui é louco, tio A gente já começou já salvando um civil ali, ó Tem um guardinha ali para pegar ele, ó Já chegou com tudo ali Ó, já pegaram, já Aí sim, mais um trabalho bem feito, hein? Companheiro Hernandes Não sei por que esse nome, ele tem nome, ele tem cara de latino Então é isso aí Vamos então, enquanto isso, nos dar o direito de tomar mais um café Deixa eu guardar essa arma aqui, né? Eu peguei o rádio, eu quero o café Quero o café! Quero o café! Largo o rádio e pego o café E vamos tomar um café enquanto isso E vamos se preparar para responder mais uma ocorrência Porque o crime não para, gente! O crime não para! Olha só, velho Que personagem estranho, não lembro dos caras aí, não Bom, nosso carro é esse aqui Que a galera obviamente já bateu, né? A galera aqui em Liberty City dirige muito bem Como vocês podem ver Beleza Não vou acessar o computador Não tem por que fazer isso Deixa eu ajeitar o carro aqui Fazer o contorno Beleza, simbora, vai Vamos só fazer ainda ronda aí Opa! Opa! Pode sair daí Pode sair do veículo, senhor Como é que? Isso Tá, estacione atrás do veículo Ok Sai daqui, viatura Estacionei Ok, ok, ok Beleza, deixa eu descer E vamos conversar com o cara ali Deixa eu dropar o café Senhor, o senhor vai ser multado, senhor Por atropelamento Vamos já chegar aqui nele, ó Vamos ver Ali, ó Agressive driver Ou seja, dirigiu agressivamente É... Não vou pedir licença porra nenhuma Porque eu vi acontecendo É... Vamos fazer um av... Não, aviso não Quero o F9 Uma citação A gente vai multar ele Em... Mano Em... 40 dólares Certo? Porque o pedestre também não era santo, não E o tiozinho aí tá de boa Ele aceitou parar e tal Então vai lá Multei? Pronto Pagou Então vambora, vai Deixa eu... Deixa eu... Você tá maluco, mano Você acha que você vai... Na minha... Na frente da polícia Atropelar uma pessoa assim E sair de boa? Ah, não Foi multado Grande bosta, né Uma multa de 40 dólares Pós de um atropelamento Mas enfim É a vida, né Fica ligeiro aí Eu vou ficar de olho em você, viu Seu sem vergonha Simbora então Fazer aqui a voltinha E vamos continuar Fazendo a nossa rota Ah, a nossa ronda Por enquanto tá bem tranquilo Opa, temos um chamado aí, hein Temos tiros Temos tiros Vamos já ligar aqui a sirene Vamos lá Porque se rolou tiro Já é Porque bem possivelmente Já tem vítima, certo? Fazer essa curvinha aqui Caraca O mapa de liberteceria Ainda é uma bagunça Pra mim Caraca Opa, já chegamos aqui, ó Cadê? O report de tiro É ali embaixo Então vamos dar a volta Peraí Vamos dar a volta Porque é lá dentro do armazém Tem uma galera No telhado ali Trocando ideia O que tá acontecendo Caraca Peraí Tem alguma coisa por aqui Velho Opa Tem uma galera de gangue Ali, hein Vamos com cuidado aqui Vou chegar armado Não pode deixar Os caras cercar a gente, né? Ó, o chamado é daquele cara ali, não é? Ué Opa Ih, era um trote, moleque Era um trote, era um trote Olha as ideias, velho As ideias A gente recebeu um lugar Crianças, não passem trote pra polícia É errado, ó Você traz um oficial aqui da lei, entendeu? Alguém podia ter tido um problema aqui, velho A gente podia ter chegado atirando naquela galera ali Porque parece uma gangue Mas não é uma gangue É só um grupo de amigos E tinha um doido ali Também ele podia ter se ferrado Mas também era só um doido, inocente Não era um doido doido Era um doido inocente Então a gente tem que tomar cuidado aí, jovem Tem que tomar cuidado Esse negócio de trote dá nisso aí, ó Caramba, viu? Bom, vamos continuar fazendo a ronda então Por enquanto a cidade tá bem tranquila A gente teve algumas ocorrências aí Mas nada muito grave E vamos ficar de olho aí Por enquanto deu uma baixa policial Estamos mandando bem Nosso primeiro dia de patrulha, né, jovem? Mas acho que se a gente continuar assim A gente vai até ser promovido Ganhar carros novos Quem sabe, né? O que pode acontecer Daqui a alguns episódios aí Bom, por enquanto então Tranquilidade aqui no rolê Tio, olha pra onde você atravessa aí, rapá Atravessando uma roca que nem louco, mano Beleza, tem mais uma Opa, problema doméstico Então provavelmente uma briga de casal Acho que não tem necessidade de ligar a sirene Ou tem, né? Vamos chegar lá rápido Porque às vezes uma briga doméstica pode virar um caso de agressão Alguma coisa mais séria Então é bom que a gente chegue lá rapidamente Aqui é um condomínio fechado Então vamos ter problemas mexados aí Vamos ter problemas com gente rica Gente rica é foda Os caras vão pentelhar pra cacete Vamos chegando por aqui, ó Por aqui que teve as ocorrências de briga Opa, o que tá acontecendo ali? Aqui, ô, ô, ô Campeão, ô campeão, ô, 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 ô Ô, parou Ah, garoto Você vai ganhar de mulher agora, rapaz? Opa, 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 opa Ô, tio Filha da puta Para, 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 para Para, filho, para, filho Para, para Ih, carai Parou, parou Tá maluco, velho? Caramba, viu? O cara fugindo da... Nossa, mano Esse cara aqui Sério, eu vou levar eu mesmo ele pra... Não, vamos chamar o transporte, vai Beleza, eles tão vindo aí Daqui a pouco eles chegam aí Vamos ficar de ouro no fujãozinho, né? Vamos aqui ficar bem de ouro no fujãozinho aqui Vai que ele tenta fugir de novo, né? Então o senhor é agressor de mulher É agressor de mulher, né? Então por que você não bate alguém do seu tamanho, seu trouxa? Vai bater em mulher, bate em homem Seu babaca Porque bater em mulher é fácil, né, seu trouxa Bate em mim agora Vem, bate em mim Filha da mãe Homens, levem esse chameleante Para a delegacia mais próxima E se deu sorte, eu não te pegar... Deixa eu te pegar mais na porrada, seu bosta Levem ele, levem ele Vem, Hernandes Vamos pro... Vamos pra nossa... Vamos pra nossa viatura ali Porque... Esse tipo de crime é o que nos faz aí Ficar chateado com a sociedade, entendeu? Um homem agrediu uma mulher É um bagulho que a gente não tinha nem que... Nem que ser chamado Isso não tinha que acontecer, rapá É complicado, né, Hernandes? O que você acha disso aí? Pô, Hernandes, vamos... Vamos encostar em algum pico aí, vai Vamos... Vamos com uma coxinha Vamos procurar uma loja de donuts Estão encaminhando ali o cara Para a delegacia, certo? A gente podia comer alguma donna de casa Desocupada aqui, né? Tem uma gostosa ali, ó Vamos embora Eita, aqui não tem saída, rapaz Eita, porra Essa polícia está criando terror, moleque Aqui é piloto, rapaz Tu me respeita Vamos lá Vamos continuar aqui nossa ronda Deixa eu... Fazer a volta por fora aqui Ótimo E já vai se encaminhando aí Para a região de alguma delegacia, certo? Porque está acabando o nosso expediente de trabalho Mas vai que tem algum chamado aí A gente ainda dá tempo de atender, né? Se rolar algum chamado Ainda vai ser nesse nosso expediente Então vamos indo Vamos indo em direção ali à delegacia Eu estou vendo uma aqui no mapa Opa, tem um chamado aí, ó Alguns tiros em Hope Beach Então, beleza Temos aí... Opa Ai, caralho Peraí, pessoal Vocês precisam sair do caminho aí Porque a gente vai ter que fazer cagada aqui, ó Ligar a sirene, né? Para ir ajudar... A sirene, não Não é a sirene mesmo Não é isso aqui, né? Demorou E vamos tentar aí se dirigir Porque aparentemente rolou tiros aqui Num dia bem tranquilo, né? Um dia com trotes Um dia com... Com não muitas ocorrências graves, jovens A gente vai cobrir mais uma agora Que aparentemente tem... Eita porra Teve... Teve... Reportaram alguns tiros aqui, né? Vamos ver se não foi mais um trote Eita porra, moleque Caraca Desce do carro Desce do carro, desce do carro, desce do carro Vai, 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 vai Meu Deus do céu Eu já tenho três policiais mortos já Eu preciso de reforços Eu preciso de reforços, mano Socorro Como é que pede reforços isso aqui? É, acho que é com... É, na F12 É F12 Não, na F12, meu Deus do céu Eu não lembro Eu tenho que... Ai, meu Deus É alt... É M Ctrl M Para médicos, não É F Não, não, não É F do meio que tá no carro Ai, meu Deus Eu não sei como é que chama reforços Vai ter que ser a gente, Hernandes Vamos resolver isso aqui do nosso jeito, mano Opa, não deixa eles dar a volta na gente, não Deixa eles dar a volta na gente, não, mano Caraca Bom, já chamei para médicos já Porque tem policiais feridos Caraca, mano Caraca, era pra ser um dia tranquilo, velho Era pra ser um dia tranquilo Ai, ai Tem criminoso fugindo, não Peguei um ali, ó Vai, vai, pega ele, pega ele, pega ele Pega, 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 pega Caralho, acabou a munição bem agora Beleza Beleza, tem mais um ali, ó Tem outro ali atrás da lata de lixo ali, ó Meu Deus do céu Vamos lá A situação tá complicada aqui, jovens Temos abaixo de muitos policiais Peguei, peguei, peguei Caraca, mano Vou dar a volta Vou dar a volta nele Vou dar a volta nele Me dá a cobertura, Hernandes Me dá a cobertura Se rende, se rende, se rende Não vai ascender, né, trouxa Demorou, pegamos Caraca, moleque Meu Deus, velho Vamos aprender as armas deles O médico tá bem ali O paramédico tá aí pra resgatar o pessoal Tivemos algumas baixas policiais Nessa situação aqui Terrível, cara Mas, cara, os caras com armamentos, velho A gente tem que investigar a fonte desses armamentos aqui São metralhadoras Zuzi O bagulho tá louco, tio Olha o estado da viatura aqui, moleque Se liga Eita porra, mano Olha, um, dois Duas baixas policiais Que coisa triste, né, Hernandes? Que coisa triste esse crime Olha, tem civis Foi, foi inferno isso aqui, gente Foi inferno Deixa eu chegar largando o carro já E trocando tiro com esses meriantes aí Bom, galera Então a gente vai levar as evidências pra delegacia agora Certo? Eu vou levar a Zuzi pra lá Pra começar a investigação em cima Olha o policial ali Fazendo o trabalho dele ali Bom, dane-se Deixa eu desligar aqui a sirene A gente vai voltar pra Pra alguma delegacia agora A gente sai do caminho, gente Pelo amor de Deus Eu tô tentando passar com o carro aqui Bom, tem mais um problema de De Perturbação da paz ali, né Um homem e uma mulher brigando aí Briga doméstica Não é pra gente Porque acabou o nosso expediente A gente vai levar as Zuzis como evidência Para a delegacia Pra investigar a fonte dessas armas Porque tem que ver de onde elas vieram Se foi traficante, se foi a máfia E eu espero que vocês tenham gostado da volta Da nossa série É um mod muito difícil de mexer Muito difícil de instalar Mas uns poucos a gente vai aprendendo aqui Certo? Eu vou tomar um cafezinho Não, não, é o Rádio não Quero cafezinho Vou tomar um cafezinho aqui pra finalizar Enquanto eu entregue as evidências Eu espero que você tenha gostado Se sim, então não esqueça de avaliar É o seu joinha que vai fazer com que essa série continue Muito obrigado por ter assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E... Hernandes, manda um salve aí pro pessoal Ele ajeitou o saco pra vocês aí Então é isso aí, gente Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!